E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando Horizon Forbidden West. Se tu não viu alguma coisa dos episódios anteriores, se tu perdeu um pouco da história, clica nesse cardzinho que vai passar aqui e aí tu fica ligado em tudo que já aconteceu, beleza? Nossa próxima missão era encontrar a Gaia para a missão Gemini. É Gemini o nome da missão? Acho que é, né? Olha lá, fale com a Gaia, vambora. Ela está na nossa base. Eu tenho que falar com ela. Eu já andei upando a nossa Aloy em offline. Eu fiz algumas missões e tal para deixar ela mais upadinha, sabe? Dar uma melhorada nas habilidades, nos equipamentos, no armamento, né? Então ela já está um pouco mais forte. Bora. Bora falar com a Gaia. Fala, Gaia. Seja bem-vindo. Obrigado. Pera aí, deixa eu só... Vou conectar os drones aqui porque eu também andei pegando alguns drones, tá ligado? Ok. Dados coletados. Acho que era isso, não é? Eu não precisava... Acho que ele já meio que conectou todos, tá ligado? Isso, ó. Seis. Falta quatro, ó. Aí eu completo todos. A gente pode selecionar para mudar a paisagem, né? Selecionei qualquer um aqui só para mudar a paisagem. Beleza. E aí? Muda a paisagem só para a gente ver o que ela quer. Também não sei se eu já não estou escolhendo uma que a gente já viu, já. Gostei deste aqui. Ah, acho que a gente já viu esse. Enfim, vamos lá. Olá, Eloy. Oi, Gaia. Então, a... A Beth e eu já devem saber o que houve. Sim. Fico sempre impressionada com a complexidade das relações humanas. Apesar das circunstâncias desagradáveis que levaram à briga, fico feliz em ver que vocês duas encontraram uma solução aceitável. É, que no último episódio a gente deu uma discutida com a Beth, né? Sim, é o que penso. Você está pronta para ir ao Caldeirão Gêmini? Ou podemos continuar conversando, se preferir. Chega de papinhos. Bora para o Caldeirão Gêmini. Não estou pronta. Vamos para o Gêmini. Vambora. Bom, pessoal. Hora de dar o fora. Hora de dar o fora. Eu vou reunir todo mundo. Agora é guerra, irmão. Olha aí. Olha a galera que a gente reuniu. Que isso, hein? Só os boca brava. Eu vou reunir todo mundo. Virado, hein? O último caldeirão, né? Tudo certo. Conexões prontas. Iniciando. Beta, Eloy. Estou instalada no núcleo e pronta para me conectar à rede de caldeirões. Ai, que bom ouvir sua voz. Erend, todo mundo, disparem os pulsos. Ah, tá piscando. Será que eu fiz besteira? Estou posicionado no caldeirão. O gerador de pulso está piscando aqui também. Significa que estão ativos. O meu também. O meu também. Ok. Faça um silêncio até eu dar o sinal. Câmbio desligo. Ó, líder. Provavelmente agora que eles... São a rede de caldeirões. Os Elites, eles vão aparecer para não nos atrapalhar, né? Elisabeth Sobeck, Alpha Prime, ativando a autorização Ômega. Autorização confirmada. Dando início à sequência de contenção. Linha crítica detectada. Urgente escapar de contenção. Tabarnada! Encerrando conexões externas. Deu certo. Ele não tem para onde ir. Captura iminente. Iniciando contingência. O que é isso? Malware detectado. Tentando compensações. Que é isso? Olha! Instalação ativada. Ativando defesas autônomas. Diretores neutralizadas. Então tem máquinas a caminho daqui. Não tem problema, irmão. Metei porrada nas máquinas tudo. Se prepara. Eles estão vindo. Vamos lá. Deixa eu até criar umas flechas aqui. Entendido. Acho que eu devia ter criado flecha antes. Deixa eu vir para cá. Oba! Bora! Ok. Calma aí. Calma aí. Calma aí, moça. Eu estou tentando fazer de tudo. Tá? Bom, ele não tem mais canhão agora para atirar. Mas aquele lá tinha que matar ele de uma vez. Ah, aí o bicho vai pegar. Nossa! Vá, amigo. Calma aí, amigo. Calma aí. Preciso de ajuda aqui. Pronto. Calma aí, amigo. Eu estou tentando. Eu estou vendo. Eu que preciso de ajuda. Vai ficar tudo bem. Atrás. Para longe da beta. Meu Deus. Eu esqueci de pegar mantimentos. Atrás. Eu não tenho muita vida para ficar apanhando. Então, vou ter que tomar mais cuidado. Elétrico? Mas eu não estou com flecha elétrica no momento. Enfim, vamos com essa aqui mesmo. Você vai parar de falar que precisa de ajuda. Eu que preciso de ajuda. O bicho está comigo. Não está contigo, não. Chato. Acho que agora acabou. Olha que chato. Deixa eu pegar os bagulho aqui. Vocês dois estão bem? Ainda vivos. Eloy. O Efesto não pode escapar. Mas ele deve ter fugido. Mas para dentro do prédio. Vou trazê-lo de volta. Vamos lá. Está cortando as falas da Eloy, principalmente. Isso é um pouco chato. Espera aí que tem essas florzinhas, esses cogumelos que a gente pode achar. Que é vida, né? E como eu não peguei vida antes da gente entrar para cá, é melhor pegar agora. Vamos procurar mais umas. Tem mais uma ali. Opa, aqui também tem item. Tem uma aqui. Pronta para tudo agora. É, mas nós estamos bem. Aqui tem alguma coisa embaixo da terra que eu não consigo pegar porque está bugado. Mas tudo bem. Pronto. Mais uma aqui. Pronto. Pronto. E a última aqui. E vamos lá para o objetivo. Vá atrás do Efesto. Vai lá para cima. Vamos lá. Ah, que otário. Ali embaixo, será que não vai? Tem alguma coisa aqui atrás, ó. Será que ele vai produzir um tirânico? Como é que eu subo? Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Onde o Efesto está ajudando? Acho que tenho duas opções. Não estou gostando disso. E aí, já reconectei a maior parte dos componentes do núcleo, mas o processador de energia quebrou. Não consigo fazer um acerto sem uma forma de fabricar ou... Tá bom. Deixa eu pensar. E se você burlar o processador? Conectá-lo ao... Ao nó de energia. Talvez isso funcione. Acho que sim. Ok. É o que faremos. Vamos ficar aqui no meio, porque caso a gente precise ir para a direita ou esquerda, a gente consegue. Tem várias máquinas ali embaixo, eu acho. Estou vendo uma, mas deve ter muitas. Deve haver um nó que você possa converter, perto da plataforma central. Obrigada, mas... É melhor eu me livrar dessas máquinas primeiro. Ela não bateu! Acabou a minha munição! Calma aí! Ah, cai lá embaixo! Não! Toma! Pronto! Pronto! Calma! Meu Deus! Nossa, não estou entendendo nada! Morreu! Ok! Toma! Metei um ataque crítico nele! GG! Tá, deixa eu só ver se eu não deixei nada para trás aqui, né? Depois que a gente matou as máquinas, eles deixam bastante item. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que deve ter item desse lado aqui, né? Bora! Elimine as máquinas! Pronto A maior foi, né? Agora vamos para as pequenas Ai, calma Sai Não vem não, hein? O jeito que ela toma choque Pronto Mas não morre nunca Tá pronto, tá? O Efesto também não para de falar, né, Efesto? Cheio de papinho Pegar um... Bom, só espero que não se acomode Ok Vamos para a outra câmera, então, né? Ó, tem um item lá, ó Um baú Ahn... 195 metros O próximo Calharia bem munição de gelo Tem bicho ali do outro lado, hein? Mas e aí, jogo? Como é que eu vou para o outro lado lá? Ah, ali, ó Ah, mais fácil do que eu pensei Eu vou criar umas flechas aqui que eu não tenho Beleza Beleza As máquinas não param de vir Me fala que você tá quase lá Eu tô tentando Não pensa que eu tô à toa Já abati um monte de máquinas por aqui O Eredita perdendo a diversão Eloy, estou fazendo progresso na invasão Mas preciso de algo Para o módulo de ciclagem Não se desmontar Talvez um ligamento De uma das carcaças das máquinas Ou umas tranças luminosas E você poderia reforçá-lo com um cilindro de conversão Para aumentar a conectividade Acho que isso Isso vai dar certo, Eloy Devo conseguir pegar carona no trilho E ir por cima do escudo Vambora Eu preciso tirar o Hefesto da É pra ter outro nó Pronto Ninguém me viu Tem que meter a bala naquele lá Que aquele lá é chato, hein Tá com bastante vida aí, amiguinho Dei muitas flechadas Pra tu morrer, hein Nossa Que deselegante Dá pra entrar ali, ó Acho que depois nós vamos ter que entrar ali Tô só dando uma vasculhada no local Beleza Beleza Tem que matar aquele lá Primeiro Pronto O pequenininho já morreu? Não Tá muito escuro aqui dentro Ah, irmão Não vai dar, não Ah, tem mais um O que que é tu? Elétrico Eu não tenho elétrico Beleza Beleza Toma Toma Eu errei Não Não, 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 não Amigo, tu tá me deixando chateado já Munição Munição Morre logo, moleque chato, velho Acho que acabou E pronto Acesso ao nódulo restabelecido Pode iniciar a conversão Bom trabalho Bora lá Você fez a parte difícil Realmente, eu fiz a parte difícil, moça Não quero também Não quero também ficar me gabando Mas a parte difícil foi a minha mesmo Mas a minha parte mesmo Só vou pegar uns itens antes da gente Pegar cura, né Que nós vamos precisar, pelo menos Isso aí O Efesto tá ficando sem esconderijos Ah, Eloy Eu acabei de detectar um pico de energia na câmara de produção Tem algo sério acontecendo lá Aqui também Tudo tá brilhando A máquina que o Efesto tava construindo Deve ter ficado pronta Ah, ela é poderosa Seja o que for Tô quase acabando os reparos do núcleo Você quer que eu vá até você? Talvez eu possa distrair a máquina Não, Beta Fica onde tá Fica onde tá, Beta Ah, na moral Tenta ajudar, não Ok Ajuda como tu tá fazendo aí Cuidado Deixa pra mim, pô Destruir máquina comigo mesmo Tá de brinques Só se quiser Se não quiser Também não subimos Aê É muito confuso o cenário De dentro dos caldeirões Tá ligado Não, volta Não Ah, carnificina Legal Melhor analisá-lo antes Essas coisas nas pernas estão brilhando Acho que tá carregando Mentira que eu errei Terminou de carregar Tá coberta de passo Beleza Não, é aqui, amigo Show Vou criar mais flash Porque provavelmente Eu vou usar essas flashs ainda Não, errei Nossa, eu não acredito que eu matei ele tão Cara, eu nunca matei ele tão rápido Eu nunca matei ele tão rápido Caraca, eu matei ele muito rápido Acho que eu achei um jeito de matar ele bem rápido Nossa, que irado Foi muito rápido Deixa eu até construir mais essas flashs aqui Dá as flashs não, dá as lanças, né Cara, eu não tomei um hit dele Tipo, foi muito rápido Da hora É isso Para mais boss Assim mesmo Que a gente enfrenta mais bosses Mais bosses Não sei Assim mesmo Tá, o que eu tenho que fazer? 23 metros Aqui Nossa, foi irado Matar a escarificina Tá louco Muito rápido, cara Também é o seguinte Também é o seguinte, né Eu só explodi ele Graças a você, Beta Ainda bem que você veio E você, Val A gente não teria conseguido Nada disso sem você Nem sem você Ó, todo mundo se amando Assim que é bom Eu também só explodi o carnificina, né Eu não tentei pegar nenhuma peça dele, né Só aí tentar pegar as peças Daí eu acho que a batalha fica mais difícil É um pouco mais complicado Eu até tentei tirar uns pedaços dele Mas não porque eu queria pegar pra mim Só pra Só pra Deixar ele mais frágil, né Tirar um pouco das armaduras e tal Voltamos Não é aqui que eu tenho que ir, não É lá do outro lado mesmo Fora lá Gaya Abra a conexão, por favor Pronto Ok E pra concluir a fusão Precisamos excluir um código do Efesto Com cuidado Com cuidado, hein, moça Será que é agora que a gente captura o Efesto? Junta ele e agarra de novo As duas ao mesmo tempo Muito legal, cara E vai Olha Ah não, é Imaginei que eles iam aparecer cedo ao altar Eles voam Eles voam Ô louco Eu quero uma arma dessa O Eric é bolado, hein Ih, rapaz Vale Acaba logo com isso Agora sim A festa começou Nossa Nossa Não Eloi Finalmente Tilda, prepare a Gaia e o Efesto para transporte Tilda Eu falhei Calma Nem tudo Tá perdido Tilda Mas que merda você tá fazendo? Impaça ela Que isso? Vem com o Chico Vela Pô, a gente podia ganhar uma armadura dessa Igual deles, né Ficar meio boladão assim Se não tem Essa armadura pra gente no jogo De alguma forma Conseguindo ela Igual no primeiro jogo Tinha uma armadura bem roubada Pô, o jogo tá perdendo, hein Meta Vão Onde eu tô? Ah, você acordou O Gerard atingiu você bem forte quando atacou Imagino que você ainda deve estar bastante dolorida Eu garanto que estamos seguras Ninguém detecta a gente aqui Quer dizer os outros zinites Você deve ser a Tilda Eu realmente não sabia Se a Beta falaria sobre mim Onde ela tá? Segura Ainda que ela não esteja onde eu gostaria Não está correndo risco Nós temos que ver como resgatá-la É claro que sim Você só tem que se recuperar Quando quiser Suba as escadas no fim do corredor e me encontre A Tilda não salvou, hein Tudo que resta É uma É um interlúdio Uma missão, né Encontra a Tilda na hora de cima Ok Eu vou aproveitar pra botar as habilidades Que a gente tem 15 pontos de habilidade E eu vou tentar Completar o guerreiro aqui Que é um dos que eu uso bastante Beleza E que é isso? Alves permanecem enderizados por mais tempo? Não É esse aqui mesmo Ok Estamos quase completos De habilidade de guerreira também O que é isso? Alguns dos favoritos da minha coleção Resgatados e guardados aqui Pouco antes de eu ir embora Pode olhar se quiser Adoraria saber o que você pensa deles Meu amigo morreu Ela guarda obras de arte Beta e Gaia se foram E você quer que eu olhe pinturas velhas? Não seja tão apressada Em ignorar o conforto Que a arte traz Ou a reflexão que oferece Deslumbrante, não é mesmo? Já terminou? Já terminou? Assuntos mais importantes Para me preocupar Nós duas Há muitas coisas Que queremos salvar Entre as quais Estão as peças Nesse cofre Já acabou, Jéssica? Mais um pouco desses tesouros Aí está você Se sente melhor? Como você achou a gente No caldeirão? E o que você fez com todo mundo Antes de eu desmaiar? Ah, objetividade, entendo Bom, certamente Estávamos acompanhando com bastante interesse O Hefesto Já sabendo que ele seria necessário Então sua cilada falhou E sobre o meu Pequeno truque Ele foi Uma sobrecarga sensorial Seguida de uma descarga De energia Gerardi e o Eric Ficaram momentaneamente Desorientados Devido aos escudos Mas Você estava inconsciente Quando eu te tirei de lá Talvez algo para comer Possa ajudar um pouco Era sua casa Aqui você recriou para Beta No canal de dados que usavam Você é bem perspicaz Por aqui, venha Depois de tudo Que o seu povo fez Acha que vou ficar aqui Sentada Conversando com você? Eles não são meu povo Nunca foram E especialmente não agora Você embarcou Para o espaço com eles E viveu com eles Durante mil anos Antes de voltar para cá O que te fez se voltar Contra eles? Honestamente Isso Foco Meu antigo foco Você consertou Quer dizer que você viu Eventos fabulosos Muitas coisas conquistadas Em duas décadas de vida Ah, já vivi mais de mil anos E nem chego aos seus pés Desculpa se invadir sua privacidade É que eu Precisava entender o que houve Tentar compreender Você tem o sangue Da Elizabeth A mesma garra Ao senso de dever Sua integridade Senti vergonha ao ver isso Devido à companhia que mantive Eu quero mudar Eu quero poder ajudar você Ainda que seja preciso Deter seus amigos? Mas é claro que sim Por favor Sente-se É Melhor assim Nossa, você viu muito rápido Mas Nós temos que salvar a Beta E a Gaia sem demora Presumo que já saiba Que Gerhard quer usar Gaia Para refazer a biosfera da Terra Recriar o planeta Em uma configuração apropriada Apenas há imortais como nós Esse processo mataria Todos os seres vivos na Terra Ele chama isso de Formatar Não se eu puder impedi-lo Não sozinha Não E assim que ele e os outros se forem Iremos concretizar a visão de Elizabeth Imagino que a Beta Disse que há uma cópia dos dados do Apolo A bordo da nossa nave, né? A coleção completa do conhecimento humano Com ela e com a Gaia Poderíamos realizar o desejo da Elizabeth Curar a biosfera Educar os povos de todo o planeta Elevá-los Criar o mundo que ela sonhou A gente não pode se precipitar Pelo que tenho visto Seus amigos são invencíveis Eu gostaria que não os chamasse de meus amigos Eles não são invencíveis Na verdade, um amigo seu Descobriu como poder derrotá-los Silence Ele tem estado ocupado Preparando um exército poderoso bastante Para invadir a base do Gerhard Regala aí os rebeldes Agora mesmo ela se prepara Para marchar contra a capital Tenecf Quando vencer Ela comandará todos os membros daquela tribo Centenas de guerreiros e máquinas Para atacar a base Ela foi enganada Ninguém sobreviverá, é claro Mas acho que basta para abrir uma brecha Nas defesas do Gerhard Para o Silence matá-lo Com todos os outros Usando uma nova arma que ele projetou Sim, ele descobriu como burlar nossos escudos De fato, um homem excepcional Ele se planejou para tudo Exceto você e eu Sabe, quando o exército dele Estiver na porta do Gerhard Você e eu invadiremos Por uma entrada de trás Uma que só eu conheço Durante o confronto Entre Silence e meus amigos queridos Vamos resgatar a Beta e a Gaia Eu disse que eu quero te ajudar É sério Beleza Eu quero ver quais são os planos dos Zeniths A Beta disse que sua colônia foi destruída E vocês voltaram à Terra Porque não tinham mais para onde ir É verdade Depois que chegamos ao destino Um planeta no sistema estelar de Sirius Passamos décadas erguendo um novo lar As limitações materiais da Terra Sem os limites mortais da vida Só de pensar no que poderíamos ter feito Poderia ter sido uma utopia Contudo, estagnamos Nos rendemos Aos confortos fáceis e realidades virtuais Foi necessário um cataclismo Para tirar todos nós desse estupor O que houve? Um grande evento geológico Sabíamos da instabilidade do núcleo do planeta Mas não levamos a sério Quando o colapso se abateu sobre nós Não havia mais como impedi-lo Foram poucos os que chegaram à nave E então partimos para a Terra O único porto seguro que restava Que você decidiu tornar inviável para qualquer vida Não eu Gerard Ele prefere trabalhar com uma tela em branco A acomodar os borrões de tinta Nada de tribos primitivas Sem máquinas de combate Uma tábula rasa À espera dos impulsos dele Mas vamos impedi-lo Só precisamos Entrar naquela base Beleza Primeiro Vor Agora Recaro e o Stenekfe Seu plano poderia dizimar toda a tribo Deve ter outro jeito Eu compreendo Totalmente o desespero da nossa situação Mas eu garanto que não há outra forma Pense no Zero Dawn Elizabeth se sacrificou Às vezes muitos têm que morrer Para surgir o novo Se parecer impossível Olhe além Peraí O canal de dados Ele ainda existe Não é? Abre ele pra mim Quero falar com a Beta Impossível Podem nos detectar Vale a pena o risco Tem outra solução Inessos e os Tenekfe sobrevivem Mas nós não Se os outros Se quer ajudar mesmo Abre Hum O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual A fusão manual de Hefesto Demorará horas e mais horas De trabalho metódico e tedioso Se ela se negar A cooperar Eles têm uma simulação Que causa uma sensação De desespero Beta, pode me ouvir? Você tá viva? Estão de olho em mim Eu não consigo manter Essa projeção Por muito tempo Você devia ter me matado Não Não Não, olha pra mim Eu vou buscar você Eu prometo Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco E trabalhe na fusão Eu acho que consigo fazer Te chamo de novo Quando for a hora Contou um segredinho pra ela ali Se você estiver Vindo me buscar Eu aguento qualquer coisa Beleza Eu fiz o que você pediu Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano Vou tirar o exército do Silens de jogo Não preciso dele Só da arma que ele fez pra desativar seus escudos E como você planeja fazer isso? Apelando a razão? Sem a regala e os rebeldes Ele não vai ter escolha Seremos a única opção Única opção? Pra quê? Hã? O que disse a ela? Não te Não te interessa Digamos que é segredo de irmãs Seremos a única opção do Silens Pra invadir a base Te conto o resto depois Mas antes tem umas coisas Que eu preciso fazer Hã? E que coisa seria? Também é ótimo E depois eu vou usar a conversão Que a Beta me deu no Gemini Pra dar um fim na rebelião da regala Pelo ar O Valor morreu mesmo, cara Já que você insiste em fazer do seu jeito Eu sei de uma coisa que vai ajudar A fazer uma entrada triunfal diante dos Tenecfi Os Titãs da classe Horus Ainda possuem baterias eletromagnéticas Como parte do arsenal deles Lance uma delas no exército da regala E eles terão uma grande surpresa Então vá, faça o que precisar Eu vou à sua base Se você convencer Silens A negociar conosco Se não Quando? Comisar A Eloy é boca brava Não existe se Não Tem um boca larga alfa ali Eu não sei se eu já vi ele Alguma vez Deixa eu só rastrear ele Já vi ele alguma vez Beleza Bora lá pra base então, né Pelo visto nós vamos sepultar o Varl, né Vai, eu achei que ele não ia morrer, cara Ixi Antes que eu me esqueça Agora estou conectada à rede do seu foco Ótimo Os outros Inits não podem ouvir, né Claro que não E eles não sabem nada da sua base Caso tenha alguma dúvida Eu te vejo, campeão Enviei os dados das baterias Horus Que você pode usar contra as forças da regala Avise quando estiver pronta Para obter uma delas Sim Entendido Bora Agora vai ser punk, hein Bah, imagina pra Zou Ah, eles já sabem Tipo esse Sem mencionar os Inits O que que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso Zou Depois que perdemos contato Reagrupamos e fomos ao Gêmini O que houve? A gravação que vimos no foco do Varl Acabava quando aquele Zinit Eric Os Zinits rastreavam o Hefesto Quando a Gaia o capturou no Gêmini Viram onde a gente estava Depois Que eu volto em todo e tê-los Levaram a Beta e a Gaia Eu só sobrevivi Porque uma Zinit se virou contra os outros Para me salvar Uma Zinit? Bem Pelo menos não te perdemos também O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinits E trazer Beta e Gaia de volta Mas antes Vamos deter a regala Como? Lá no Gêmini a Beta me deu Algo Tem uma coisa que eu preciso fazer para que isso funcione Poderia dar um fim à matança Dizem que a regala está agitando as tropas para um ataque total no bosque Eu Tenho que ir lá Eu sei Vai Ajude o Recaro E fique de olho no céu Lute bem como os 10 O resto de vocês Façam os preparativos necessários Melhorias Suprimentos O que seja Em pouco tempo Vamos partir para cima dos Zinits Aê Isso Nem eu Tá bom Até nos momentos de escuridão Você é a chama que ilumina nosso caminho Só me diz uma coisa Eu vou poder arregaçar um monte de Zinits Um monte não, só tem dois Ótimo Antes de mais nada Preciso ir falar com a Zó Parecia importante Eu só queria ir na mesa primeiro Pra fazer todas as munições já Que a gente vai precisar Pombinha d'água também Essa lança aqui é muito importante Acho que é isso aí Ah, o baú também Vamos passar um depósito Pra Já pra Guardar tudo que a gente precisa Levar tudo que a gente precisa, né Vamos ver Abre o depósito, pô Pronto Vambora Tranquei na porta, né Vamos encontrar a Zó Eu tô aqui, Laura Nós vinhamos aqui Pra cuidar do jardim Às vezes eu só precisava de ar Outras só ficávamos Lá sentados Vendo o amanhecer Então, quando voltamos do Gêmini Considerei que este Fosse o melhor lugar pra ele Agora ele vai sempre poder ver Só Nora e Mais a Leste As terras sagradas Ele teria gostado Ele falava muito da irmã Vala Que ela colhia as flores Douradas favoritas dela Pra amarrá-las na lança A mãe deles dizia que era fútil Mas Vala era teimosa É, ela parecia ser mesmo Não foi fácil Mas consegui achar a flor Colhi as sementes Verdes galhos secam A raiz na neve morre Da semente vem a vida Tal qual o rio corre Da morte floresce nova vida É assim para a terra É assim para nós Vou ser mãe Ah, ela está grávida Eu ia contar para ele Quando voltasse do Gêmini Mas não Um dia Vou trazer nosso filho Para visitar Vamos nos sentar Em meio às flores E ver o amanhecer Nunca disse para ele Obrigada Por salvar minha vida Claro, mas também Por não desistir de mim Ele sempre soube Adeus, vó Eu prometo cuidar dos dois Ok Vou voltar aqui Quando puder Mas por enquanto Preciso ir até o terminal De fabricação Para instalar A nova conversão Na minha lança E aí Vou usá-la Num heliodo E preparar Uma entrada Que vai ser inesquecível Para regá-la Ponte a conversão De heliodo É ali para dentro Então Dentro da base Vamos lá A base Beleza, valeu Ah, eu posso Deixa eu já criar Conversão Da galera toda De quem eu consegui No caso Ok Agora a gente pode Converter um cara De oficina Cara Pô Beleza Tá A gente Falta algumas coisas Para a gente converter Ainda o tirânico E outros Os outros Os outros As outras máquinas Mas tudo bem Depois eu vou fazer isso Conversão instalada Agora preciso achar Um heliodo Acho que tinha alguns No alto da montanha Só que me falta A gente poder voar nele Imagina, cara Pô Aí ia ser irado, hein Poder Poder montar nele E voar Bom Preciso achar um heliodo Para converter É melhor subir a montanha Bora escalar a montanha Eu estou achando Pô, a gente podia Montar nele Ia ser da hora Mas eu acho que ela vai fazer Um exército De Desses Para a galera Chegar voando Ia ser da hora Imagina Os Tenect Chegando voando Para ajudar Ia ser da hora Tá lá eles Temos que ir agachados Tem heliodos aqui Preciso me aproximar Deles em silêncio Bora Esse aqui Irado Não é possível A gente vai montar A gente vai montar Neles mesmo Que irado Nossa, mano Eu consegui Eu consegui Eu estou voando Ah, para baixo Ah, para baixo Para cima a gente vai para baixo Para baixo a gente vai para cima X para ele Dá uma voada mais rápida Triângulo Ele dá o parafuso Que irado, mano Mas antes Você precisa emitir um curso Para ativá-los Já enviei o programa necessário Para usá-lo Você terá que converter Uma das máquinas de comunicação Que costuma chamar de pescoção Há uma no meio do deserto Que cairia bem Beleza Ah, será que agora A gente vai conseguir Naquele pescoção No meio do deserto É Ah, que irado, mano Está lá ele, ó É para lá que a gente tem que ir Afinal, foi justamente O que a Tilda falou, né Ó, mano Que irado E eu entendo Por que o jogo Não deixou a gente ter isso Desde o início, né Porque senão É ser muito roubado Que legal, mano Segure R1 para subir Ah, R2 para descer E bolinha Ah, daí X vai para frente E bolinha fica pairando, ó Parado Show Vambora Da hora Só chegar pertinho E apertar R2, ó Consegui Cara, muito tirado Muito tirado Muito tirado Então, Tilda Já convertiu Pescoção Ganhamos troféu Então, as baterias Já estão à disposição Pegue uma delas De um dos oros Creio que a mais próxima Esteja o noroeste de você Lançar uma dessas Nas máquinas da regala Causará um espetáculo Obrigada pela ajuda Eu já disse Eu quero ajudar Aperte Para selecionar Chamada de linhando Para baixo Para chamar Se tiver o linhando Convertido Usar Chamar Tá bom Que irado Ele nos pega E joga Nas costas Ah, muito da hora Olha isso, mano Deixa eu ver isso Peraí Calma aí Olha que irado, cara Olha isso Aí ela fica sentadinha Bem na nuca dele Muito irado Na moral Vambora Colete uma bateria De Oros E é bem mais rápido Do que ir Na montaria Pelo visto Claro, né Ela tá voando Só que é longe Passei aqui Só pra Só pra liberar O posto ali Pra gente saber Será que eu consigo Tocar flecha De cima? Não consigo Não consigo Tocar flecha Olha o tamanho Dessa máquina Essa máquina Foi a gente Que a gente viu No início do jogo Show Onde é que fica o bosque? O bolso emitido Do pescoção Deve ter reativado Todas as baterias Aqui na região Posso pegar Mais bombas De qualquer Oros Que eu alcançar Talvez seja útil Depois que eu cuidar Da regala Vamos lá Eu não sei Se vai mais rápido Segurando X Ou se Acho que assim Vai rápido Também Me parece Me parece A mesma velocidade Me parece Que é a mesma velocidade Tá ligado? Aê Ela tem um elefante Três elefantes Meu Deus Ou com três elefantes Vai ser complicado Vai explodir? Vai explodir? Mas eu não entendi Será que só desligou As máquinas? Eu não entendi Essa parte Isso é É a Eloy Ela voa Nas asas dos dez A batalha virou A batalha virou Será que vai dar Para a gente Voar nos outros Nas outras máquinas Que voam Na tempestade Tempesta? Eu não sei Como é que é o nome dela Fim da linha Recau Caia de joelhos E eu te darei a morte Que você não teve a coragem De dar a mim Elas caíram As máquinas Elas todas Elas caíram O que? Como isso é possível? Regala! Desafio Toma na tua cara Carregala Eu aceito Seu desafio E quando acabar Com você Vou seguir Com o extermínio É o que vamos ver Duelo definido Ninguém Interfira Agora o bicho Vai pegar Ok Nossa Nossa Já começando Beleza? Beleza? Nossa Ela não para de me bater Será que eu consigo tirar o capacete dela Com uma flecha lacerante? Vamos tentar pela ciência Se eu acertar Tem que acertar Eu achei que ela ia um pouquinho mais pro lado Que alívio Não cai o capacete dela De jeito nenhum Fala a boca Ah, ela tem quatro golpes Bora, desce aí Vai estourar o barril Não Tá bom Então é assim que vai ser O resto da sua história Toma! Toma! Nossa senhora É aqui que vai terminar Tá bom Tu fala demais, moça É É sim Aceite essa honra E viva como uma lembrança Filha dos fracos Tem que bater Bater forte É mesmo? Calma aí, moça Calma aí, moça Sua coragem Cala a boca Pronto Quebrei tua máscara, né? Eu esperava enfrentar uma lenda Tu tá Tu tá perdendo Não sei se tu viu Vou pegar uma pontinha Vou ter que te meter Ele é porrada, hein, regala Ai Calma aí Calma aí, calma aí, regala Vai ajudar Apareceu G Ixi Aqui estou eu de novo De joelhos Perante puxar sacos E covardes Vai em frente Acabe comigo Cala Essa boca Traidora É tipo arra da anel Foi você que voou Nas asas dos dez Você a desafiou Pelos nossos ritos Você decide o destino dela Eu poupi ela uma vez Isso apenas piorou tudo Não tem problema, irmão Ela era a minha melhor Que desperdício Mas infelizmente é perigosa Mas talvez eu precise mesmo disso Covardes O que mais vocês teriam a conspirar? Dá-me soco na cara dela E agora? É, não adianta, né Se o herói Ele não tira a vida dos outros, né Então não adianta Não estou aqui Para te perdoar Pelos seus crimes Mas temos outra batalha adiante Contra um inimigo Mais poderoso Do que você possa imaginar Ela podia lutar junto, hein E eu preciso de gente Um esquadrão Que faça o que for necessário Não quero sua misericórdia Mas não é misericórdia, amiga Não é isso Segura tua onda Essa batalha que está por vir Vai ser pior do que um pesadelo Uma morte melhor que essa Sim Meu sangue é seu Seus inimigos São meus Do nada Ela virou nosso brother Nas montanhas perto de Sonora Você vai enviar ela sozinha Sem guarda armado nenhum Ela não precisa Eu estarei lá Você tem minha palavra Eu espero que sim Chefe Tem uma coisa que vocês dois precisam ver Na sala do trono Vamos lá Acabou a guerra Nós ganhamos Da chefe dos caras Então acabou a guerra Entre os Tenect Ele se rendeu aos guardas Na entrada do bosque Afirma que tem uma mensagem urgente Para a forasteira Que derrotou Regala Então fale É somente para ela De uma parte interessada Ah, a Tilda Ela vai estar com dois focos Um de cada lado aqui Saiam da sala Prendam-o com os outros soldados Vejo você lá na base Bora, é isso aí, irmão Eu achei que eles iam ter feito Um protótipo Para o braço dele Deixe-me ajudá-la Na sua missão Não Livre da Regala Você tem a chance De construir o futuro Que sonhou Comece sua tarefa Então, ao menos Deixe que eu te dê isso Armadura para a batalha que virá Que ela te proteja Ah, ganhamos um traje novo, será? Obrigada Você tem alguma ideia Do que acabou de fazer? Ah, é um prazer te ver também, Silence Parabéns pela sua vitória Salvou os Tenecfi por um tempo Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro Não Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits Ah, Eloy Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você Sempre escondido em algum buraco Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve Continue Não, aqui não Vamos fazer do meu jeito Cara a cara Com a arma que foi projetada por você E por que eu aceitaria isso? Porque sou sua única opção para vencer os Inits E pegar a cópia do Apolo Que está na nave deles Toma Até Minha base Montanhas a oeste de Sonora Hora de se render ao inevitável, Silence E seguir a pessoa que realmente sabe o que está fazendo Não demore Ih, é isso? Voou nas asas dos destros, troféu conquistado Consegui O Silence aceitou Pode ir para a minha base Impressionante Estarei lá assim que puder Agora que dá para voar Seria bom eu ver o que mais dá para fazer Antes de voltar Chegou ao nível 48 Beleza Ficou sabendo das visões? Uhum Na minha próxima palma Vou lá no bóscu Páscoa e memorial Ok Vamos ver Nossa próxima missão é lá na base E a gente pode fazer uma viagem rápida até lá? Não pode? É, eu vou ter que gastar item para fazer viagem rápida Porque eu não estou achando uma fogueira E aí, demora mais do que Ué, por quê? Por que eu não posso fazer viagem rápida? Não entendi Não consigo, vou ter que ir voando até lá? Como é que eu saio aqui de dentro, gente? Beleza, eu vou voando então Que legal E a gente pode voar bem pertinho do chão O que acontece se eu voo em uma árvore? Ah, ele parou Nossa Quebrei a árvore Que isso? Que isso? Beleza, vamos voando por cima aqui então O tirânico eu ainda não consigo converter Porque eu preciso destruir mais algum tirânico Para pegar umas peças dele, tá ligado? Será que agora a gente consegue fazer uma viagem rápida? Ah, agora dá Nossa, senão eu ia ter que ir voando mil metros Aí é difícil Mil passos Será que a gente ainda tem a montaria do cavalo? Tem cavalo também, né? Então a gente pode escolher a montaria que a gente quiser Vambora Já deve estar toda a galera aqui, né? Aí, o senhor sabichão tá aqui Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri Não sabia o que fazer com ele E aí, mandei esperar no seu quarto Ótimo Obrigada A galera que já tá aí, hein? A regala também tá aí Olha, Silêncio Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim Agradeço por ela, na verdade Me poupa de ter que me misturar com seus amigos Mas chega de conversa Você me deve uma explicação Planos pra base dos Inids Tem razão Eu te devo Uma lança na goela por ter me enganado de novo No centro de testes Hades No centro de testes Hades Sei que você não me chamou para uma vingança assim Não No momento, preciso de você Então essa é sua última chance Mas se você me trair de novo Eu te mato Seja qual for a circunstância Entendido? Muito bem Não que exista muito futuro para nós dois Se você não puder nos colocar na base Eloy, tem outra visita aqui Ela Já tá a caminho Obrigada Arregala Ah não, a Tilda Não sei exatamente como entrar na base Mas Ela sabe Seus amigos são ainda piores do que eu pensava Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha Então foi isso que você inventou Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto E a potência Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Ahahahah Chega Vocês dois Depende de todos Queiram ou não Falem com o Erend Digam que precisam de quartos separados Eu volto a ver vocês quando eu puder A animação dele colocando a mochila foi boa, hein? Ah não Você antes Olha o time, né? E tem mais a regala ainda indo pra aí Imagina Olha que time que ela tem Só a galera que se dá mal Vambora Melhor é juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer Então tá galera Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo Olha quanta gente, cara Ok, pessoal Todos sabem o que tá em jogo Beta Gaia Sem falar da vida na Terra Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são Já temos o que é preciso pra invadir a base deles e derrotá-los Temos até uma deles do nosso lado Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste Eu consigo nos levar A esse ponto Despercebidos Como exatamente? Saberá quando for a hora Ao entrarmos, a meta será essa estrutura A torre de lançamento Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo Mas durante o caminho Vamos enfrentar uma violenta resistência Principalmente de Gerard e Eric e dos outros E também Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar Tem que ser alguém forte Carregar? Deixa comigo A regala tem É É É isso Nos reuniremos antes de partir Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente pra ilha Ao chegarmos, eu mostro o caminho Ok Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro E aí me encontram Enquanto isso, façam os preparativos necessários Entendido Esse Silence Ele ainda Parece que tem muita coisa pra esconder, né? Vocês? Um minuto A Tilda me ajudou a contatar a Beta E ela me contou uma coisa importante Tem uma instalação dentro da base Que se chama Regulador Aqui Quando a gente entrar Quero que vocês se separem dos outros E destruam isso Vão precisar de explosivos Assim a gente detém os drones O sucesso Depende disso Que legal Eles vão ter uma missão separada da galera Você precisa dar um jeito de entrar na rede dos zinites Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás Ela sabia fazer isso, tenho certeza Tudo bem Mas por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações Sobre os zinites Algo que a Tilda não falou O Sarlene está certo sobre uma coisa Não dá pra gente confiar muito nela Farei o possível Cuida bem dela Ok? Ah, que legal Ele vai de guardião dela, tá ligado? Que da hora, mano É, meus amigos Deixa eu ver Vá até o ponto de encontro Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro Vale com seus companheiros É opcional É, provavelmente a gente vai estar chegando na última missão do jogo, né? Deixa eu dar uma olhada onde é que é o ponto de encontro Ih, o mapa não abre aqui O mapa não vai abrir aqui Porque provavelmente É porque a gente tá dando a base, né? Então ele não vai abrir aqui inteiro Beleza Galera, eu vou deixar isso pra fazer no próximo episódio, beleza? Já deu bastante tempo aqui de vídeo E eu tô gostando bastante Eu tô achando que Tá chegando no final do jogo Tá ficando mais Mais elétrico o negócio Tá ficando Mais empolgante um pouco Então, se você gostou do vídeo Por favor, deixa um like Inscreva-se no canal E a gente se vê no próximo Falou Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Obrigado.